e olá pessoal mega bem vindo a todos acabei de chegar agora pouco da escola dia bastante estarefado fazer um vídeo rápido mas muito importante para mostrar para você de que é possível você aproveitar o black friday da amazon chamado de prime day pela amazon ok hoje e amanhã nós temos uma quantidade enorme de produtos por preços assim incríveis tá certo eu vou te mostrar porque porque você tem que ter alguns cuidados tá para você poder fazer bons negócios number one primeiro cuidado tem que ter eu vou mostrar para você já aqui quando você for procurar um produto e você achar um produto muito legal primeiro se somente a amazon estiver vendendo aquele produto não venda não compre porque você não vai conseguir vender porque a amazon ela exclusiva naquele produto tá primeira coisa segunda coisa se você encontrar um produto muito barato mas só tiver a amazon e mais um vendendo ou só um dois vendendo né e eles forem fbi principalmente não compra e não venda por quê porque das duas uma eles são private label seja a marca deles ou eles são distribuidores autorizados da marca você não vai conseguir vender nas duas após vai ter problema tá certo terceira coisa importante quando você ele está o produto e você vê um produto que estava um preço muito bom vá no google shopping procura o produto para ver se realmente essa promoção da armas é promoção de verdade porque às vezes pode ter algumas pegadinhas tá certo então são alguns detalhes que você tem que tomar atenção para você poder fazer um bom negócio tá bom e vamos lá hoje eu vou jogar você já comigo para a tela do computador a gente já vai então olhar como é que você pode fazer isso tá bom então vamos lá você se bem rápido mega objetivo você poder perceber primeira coisa você vai chegar aqui tem aqui ó prime de deus você vai clicar aqui né você vai clicar aqui e aí aqui embaixo ou seja aqui é o lado esquerdo você vai ter as categorias tá livro se você quer vender livros né eu recomendo bastante se vender livros por exemplo você pode chegar aqui ó eu vendo bastante é tools ferramentas a dificuldade você pode traduzir aqui já tem desculpa as primeiras é promoções que a amor tá te dizendo oito por cento de desconto é ok não é um por cento muito legal ok então você entra você vai ter opção aqui das categorias que eu quero chamar a atenção aqui tá dizendo o seguinte pra nós dizendo olha é esse produto aqui por exemplo só título de exemplo tá 29 99 a e ele vai fechar ele vai fechar em 31 horas ok o produto vai terminar nessa altura vamos pegar aqui um exemplo aqui só um exemplo aqui deixa eu ver aqui um exemplo com vocês built tá uma categoria de beleza uma da olhada aqui na categoria de beleza rapidinho ó fecha tudo em 31 horas ok a gente vai dar uma olhadinha aqui ó 60 por cento aqui de desconto 65 por cento aqui de desconto olha só vamos dar uma olhada que 55 olha que 65 por cento de desconto a um na olhada só para dar uma olhada aqui olha isso aqui que eu tinha dado uma olhada ó tá 74 por cento de desconto tá esse aqui eu já tinha dado uma olhada tô aqui para enganar ninguém falando que é fácil que eu já tinha dado uma olhada já quando estava na escola tá só para você dar uma olhada aqui nesse produto aqui tá ou seja 20 99 é o preço dele vou botar aqui 20 99 você vai botar aqui você tem que ter o bybot pro tá você não tem a bola de prova vou deixar na descrição do vídeo aqui você pode instalar porque essa ferramenta era tudo de bom já fiz um vídeo mostrando para ela como é que funciona tá vamos pegar aqui você deixa aqui esse preço a primeira pesquisa não vai valer que é só você ativar para você saber que quantos vendedores têm os preços que ele tem tudo mais tá bom então vamos lá ó eu posso vender o produto tranquilo beleza não tô dando lucro ok vende mil unidades tá olha só tá cheio de vendedor vendendo o preço mais barato aqui anda vamos pegar 27 99 porque cinco unidades vai vender rápido então pegar aqui 27 99 então já pegar aqui ó vai botar aqui o produto deixa eu dar uma relembrada aqui 27 99 o preço do produto aqui tá 27 99 até que aqui não vai ter muito lucro não 27 99 peraí 27 99 e por 20 aqui vamos lá ver até que o lucro aqui não vai ser um assim algo muito legal não 8 por cento não é um produto assim legal que eu queria mostrar pra você que o preço está sempre alterando né ok tá não é um produto que vai ter lucro não a massa e agora acabou a minha vida aí que você pensa que acabou olha só já separei aqui por exemplo vou soltar aqui site pra vocês aqui esse site aqui ele ele buscou né um site ele buscou pra você pra nós né vários produtos aqui só você clicar para você dar uma olhada vários produtos para você poder olhar eu peguei aqui um desses aqui para poder ver minha vida facilitada vou mudar pra vocês poderem dar uma olhada também tá bom mas aí eu pesquisando até dentro dele mesmo achei esse aqui ó eu acho que na verdade não foi uma pesquisa que eu fiz não foi nele achei esse produto aqui tá me dizendo que ele custa 99 né e o preço dele é 169 eu vendendo por esse preço eu ganho 45 por cento no fba tá no fba 45 99 se eu for fazer no fbm que eu tô em condição aqui eu vou passar de vou passar para 50 por cento de ganho tá vende 42 unidades a amazon só tem duas unidades para vender vamos lá ver a amazon não costuma vender muito esse produto ó só vendedor novo quantos vendedores a gente tem vendendo esse produto aqui vamos lá ver temos aí olha tem bastante produtos tem bastante vendedores ótimo ajuda a gente é lembra que eu comentei com vocês de que se a amostra já vendendo você no lista só tiver duas pessoas vendendo também no lista aqui no caso tem 7 então já passa estou elegível para me vender ótimo legal agora antes da gente fechar o deal para ver se realmente é um bom negócio pra gente a gente tem que pegar isso aqui e dá uma olhada aqui por exemplo acho que eu até fiz isso aqui não sei que foi com o netpress dá uma olhada aqui no google shop muito importante gente não faz negócio errado vai no google shop pesquisa o produto para ver se o produto tem realmente esse preço mesmo você pesquisou o produto vai aqui em shopping tá aqui já vou dar um ouro para vocês porque provavelmente vocês não vai aparecer isso aqui você vai ter que vir aqui ó aqui em sete ou configurações aqui search settings ok e aí você vai até ali em baixo provavelmente não deve ter pra você você vai descer aqui a região a você vem até aqui embaixo e bota aqui reino unido ou night de pequeno se você tiver inglês ok bota salvar ok já tô salvo o google vai entender que você quer achar produtos somente no reino unido tá bom então vamos dar uma olhada aqui no produto aqui ó vamos ver aqui que a gente aparece aqui o produto aí aí entra alguns detalhes tem que ser o mesmo produto ó esse aqui é um 99 mas pera aí ó S6003 ok esse aqui ó é S005 então já não é o mesmo produto tá antes que você caia no engano vamos lá ver aqui ó S opa aqui ó 005 005 bora lá ver quanto é que tá aqui nas lojas bem nas lojas tá dizendo aqui que eu tenho esse produto aqui uma média de a média dele tem uma loja e bem não conta tá tem uma loja vendendo por 99 também mas os outros estão tudo mais ou menos nesse preço então é um produto realmente que está na promoção realmente está na promoção vende bem na amazon né eu vou ter aqui é um retorno aqui muito bom sobre o produto aqui um produto que vale a pena comprar a vale a pena comprar ok pronto pegou aqui comprei a tipo máxima caraca vou comprar um negócio de 700 reais não tenho dinheiro para isso não como é que eu faço peraí vamos lá então ver aqui uma coisinha melhor já vou jogar você vamos embora ver um livro você quer começar com um livro achei um livro pra você ver aqui ó o livro ó vamos lá só o livro tá 750 tá sendo vendido por 13 já fiz aqui você pode vender você vai ter um lucro de 11 por cento vai ganhar uma libra 7 reais mas custa 750 também tá ok mas aí o que que o livro livre vende 1800 vezes a amazon só tem 8 aqui é para você comprar as 8 unidades você mandar para amazon tá pronto aqui aqui é um produto que você pode ganhar dinheiro a massa é muito pouquinho peraí então peraí que eu vou te ajudar então esse aqui que tal esse aqui ó outro livro 850 vendendo por 17 já fiz a avaliação aqui pra você 38 por cento de lucro você ganha 3 libras aqui ó você ganha metade aqui ó você ganha 7 14 21 reais vende por cada livro olha vende vende 1400 livros tem 10 livros para vender na amazon agora compra os 10 ó tá vendo pronto fechou aqui analisa tá analisa analisa tô dando orientação ó tenho aqui um livro aqui que você ganha um pouquinho tem nesse livro que você ganha mais aqui isso aqui eu já acabei de mostrar pra vocês aqui ó vamos lá ver outra coisa aqui ó ó uma máquina de café é da nespresso mas dá para vender dá tu elegir para vender ok pelo preço que tá e o preço que tô vendendo eu ganho que vende 46 unidades eu ganho 34 por cento seja ganha 23 libras tá então aqui só você tem uma ideia que existe ao mais vendedores ok a título geral pessoal só para você poder ter uma ideia vou deixar isso aqui tudo para vocês se você não tem uma bote prova você vai precisar ter ele tá só vou passando aqui um vídeo rápido para poder mostrar para vocês as possibilidades que você tem é de trabalhar com a amazon tá bom só recapitulando para você não fazer um um dia o mal a amazon tá vendendo tá tô fora tem só um vendedor vendendo tem tô fora o produto é oversize né tô fora um produto muito pesado fora não queira mexer porque eu tenho que mandar para armas tá esses três cuidados que você tem que ter achou o produto legal o produto o produto tem mais de três vendedores tô dentro eu fui no google pesquisar e realmente promo essa promoção é uma promoção legal tô dentro é o produto tem muita saída o ranking dele abaixo tem que ver o bs o bsr abaixo opa tô dentro então você tem que fazer uma análise de todos esses critérios e até as buscas que você não teve bom resultado isso tá te ajudando a você fazer para você ficar mais com faro mais aguçado tá bom você só aprende fazendo tá então esse vídeo é para mostrar algumas ofertas né eu agora né vou separar agora vou fazer minhas compras agora né vou separar um tempo que eu me pesquisar alguns produtos que eu já comprei ontem né e hoje quero comprar ainda mais né e amanhã também para poder fechar para fazer uma venda legal agora nesses próximos dias e classe preparar para o ano que o ano novo tá bom o natal tá bom então presta atenção é assim que você trabalha com calma uso by bot pro mas eu não tenho procura a gente aqui nosso grupo nós estamos dividindo aí cinco device né para ficar baratinho para todo mundo você pode receber isso para você poder começar a usar essa ferramenta e vamos junto porque o caminho é isso tá bom vídeo rápido para você deixar você um pouquinho orientado de que você pode fazer tá bom pessoal um abraço e pessoal da live da mentoria a gente está comendo junto tem muita coisa para a gente partilhar para vocês aí estão na mentoria vamos continuar caminhando junto tá bom e no demais pessoal vamos juntos começa com livro procura lá de o book começa a procurar 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 que o impossível que você não encontre três quatro cinco produtos para você poder começar tá bom um abraço e por último você que vai mandar aqui para minha casa né só para a parte que vai ficar um pouquinho tensa aquilo mas ó não manda sem falar comigo primeiro então organizando aqui o não vai ficar muito cheio aqui em casa de produtos já tem muita gente mandando tudo pra cá então fala comigo que a gente poder se organizar para mim arrumar um espacinho para você tá bom um abraço que deus abençoe a todos conhecê-lo e aí e aí e aí Obrigado.